O goleiro preto 1 defende o arremesso ao gol e a bola segue na direção da área de jogo, onde o branco 15 está posicionado. Para impedir que a bola seja agarrada no branco 15, que está sozinho, fora da área de gol, preto 1 desliza e toca a bola com os pés na bola, empurrando para a linha de fundo. Antes que o branco 15 pudesse agarrá-la. Decisão correta? Pera aí, deixa eu reler. Agora eu vou reler sozinho, só para eu entender, tá? É só o gol e a bola segue em direção da área de jogo, onde o branco 15 está posicionado. Beleza. Essa eu coloquei porque você falou do negócio de goleiro. Goleiro, eu falei, cara, vou pegar essa aqui e vou ter que colocar ela para o Franz, porque ele precisa de goleiro lá. O que você responderia a essa questão, Franz? Se a bola estivesse dentro da área, pelo que eu entendi, a bola ainda está dentro da área, né? Isso. O jogo continua sem interrupção. Vai ser... Tira o livro para goleiro preto 1. Não, o jogo continua sem interrupção. Segue a bola progressiva, deixa eu ver. Só tirar aqui da frente para ver as respostas. Contra preto 1, pois ele colocou em risco o adversário. Não, o jogo continuou sem interrupção. A bola estava dentro da área e ele conseguiu tirar para o pé e empolgou para fora. Segue sem interrupção a bola. O jogo. Letra C. Letra C. A bola é do goleiro. Tá. Fabiane, qual a sua resposta? A bola é do goleiro, porque não estava dentro da área. O goleiro tirou com os pés sem problema nenhum. Alisson. Esses dias você falou, Adriano, que a bola, a partir do momento que ela bate na trave e volta, para dentro da área de jogo, o goleiro não pode pegar a bola com o pé. Qual é a sua resposta? Seria tiro livre para a equipe branca. Tiro livre para a equipe branca? Alguém vai mudar de opinião aí? Vai junto com o Alisson ou não? Não vou mudar, porque o goleiro preto 1 defende o arremesso. E a bola volta em direção e ele tira a bola com o pé. Eu não vou mudar. Eu continuo com a bola. O jogo continua sem interrupção. Pelo que eu entendi, ele está dentro da área. Olha, essa bola, esse lance é o seguinte. O Francis chutou a bola, eu defendi, beleza? Defendi a bola. Porque o Francis arremessa fraca, eu lembro dele jogando, arremessa fraquinho, e o Fred defendia a bola, certo? Aí eu defendi a bola, a bola está indo em direção à área de jogo, beleza? E aí eu vou lá com o goleirão e paro ela com o pé. E peço que ela saia da minha área com o pé. Entendeu? Pode fazer isso, sim ou não? Pode, a área é sua. Tá. Fabiane? Não, pelo que eu lembro, o goleiro não pode, depois que ele defender, ele não pode chutar a bola ou tocar no pé. Quando essa bola está indo o quê? Em direção à área de jogo. Entendeu? Então, nessa casa aqui, o que o seu goleiro tem que fazer, Francis? Ele não pode parar essa bola com o pé. Ele tem que fazer igual o goleiro do Alisson. Ele sai correndo e dá um peixinho e pega essa bola com as mãos. E tira com as mãos? Com as mãos. Com o pé, é tiro livre contra. Porque a bola não está indo em direção mais à área, ou gol. Ela está indo em direção à área de jogo. Então, quando ela está indo em direção à área de jogo, o goleiro não pode parar a bola com o pé. Entendeu? Ele defendeu a bola. A bola está indo em direção ao pivô. O pivô está pronto para pegar a bola ali, ele sai correndo e faz igual o goleiro do Alisson lá. Pega com a mão. Certo? Tem que atualizar a arbitragem de Minas aqui, hein? Aconteceu isso comigo num jogo que a minha goleira fez. Aconteceu a mesma coisa. E aí agora eu me lembrei que o juiz que não... Deu tiro livre para a equipe branca. Deu tiro livre para a outra equipe. Exatamente. Tem de goleiro aqui que dá voadora na bola que tiver na área aqui, cara. Tira com o pé. É bom saber. É bom saber. E se ele foi chutar essa bola, por exemplo, ele pode até tomar um cartão vermelho se essa bola acertar em alguém. Entendeu? Beleza. Então essa situação é grave. Então o que você pode fazer lá para treinar os seus goleiros? Treinar a situação de finalização lá e quando o goleiro defende a bola e der o rebote, ele sai correndo e pega essa bola com a mão. Beleza? Beleza. Nunca com o pé. Beleza. 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 É bem. Beleza. Cê. Obrigada.